Olá amigas, olha que coisa linda, olha minhas amigas, que diferente Eu falo né, que meus trabalhos não tem como ninguém gravar né, porque são meus, são diferentes né, não são cópias Então se alguém gravar, vai estar na cara né, minhas amigas, que copiou de mim né Olha que coisa linda, olha o relevo dele Olha, muito pouquinho, muito trabalhado, mas muito trabalhado mesmo Olha Olha minhas amigas, que máximo Esse barbante, é o barbante têxtil, ok Ele está com umas cores muito diferentes Ele é feito em Americana, São Paulo Então se alguém mora por aí, é mais fácil de comprar Eu gastei dele, bem, mais ou menos eu gastei 300, 350 metros no total Eu usei um escado da Aero Roma E gastei metade, que é um pequeno né, e gastei um tanto de fio desse da Barbantexte Mas gente, eu estou encantada com essas cores viu, a Barbantexte tem isso, umas cores muito diferentes Assim como a Barroco também né, são cores diferentes, eu falo que eles tem que inovar nas cores né Ele ficou com um tamanho, meus amigas, maravilhoso Ele ficou com 90 por 60 Aí é um belo tapete Aí se vocês falarem, Elô, eu quero fazer menor Eu vou dizer para vocês que eu acho que se fizer menor, ele perde um pouco o contexto dele Que é ter o centro mais trabalhado né Vocês estão vendo? Amigas, ele ficou muito bonito Muito bonito mesmo E eu vou pedir para vocês, se vocês estão gostando dos meus trabalhos que são exclusivos Que você deixe seu like, comente Se vocês querem o vídeo, comentem, eu quero o vídeo Porque eu vou saber da aceitação né, dos meus trabalhos E me ajudem a manter o canal aberto Porque a competição é grande E eu vou atrás, eu batalho para trazer para vocês coisas diferentes Trabalhos diferentes Não são reproduções de amiga nenhuma Certo? São trabalhos diferentes mesmo Ok meninas? Então é isso aí Eu espero que vocês gostem Eu não sei quando vai ao ar Eu gostaria muito que vocês pedissem Eu tenho muitos trabalhos prontos Para ir ao ar Muitos trabalhos lindos mesmo Precisa só passar pela edição Olha, então é isso aí Minhas amigas Foi feito com muito amor Muito carinho Eu espero que vocês gostem Olha que coisa linda Olha Essa cor é uva É marcada como uva né Mas lindo mesmo, de verdade Então é isso aí minhas amigas Beijos Deixem nos comentários Se inscrevam Deixem o seu like para mim Passou propaganda por mim Beijos amigas Beijos amigas Obrigado.